Bom dia galera, Billy Jean Trader, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, apresentando um breve estudo pré-market para índices futuros, mostrando os prováveis pontos de suporte e resistência, bem como alvos de curtíssimo prazo. Abraço em todos. Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders, traders iniciantes e iniciados, bom dia ao nosso Petir Comitê, Billy Jean Trader aqui começando mais um dia, mais uma semana, hoje segunda-feira, 8 horas e 1 minuto, falta pouco menos de 1 hora para a abertura de nossos mercados de índices futuros. Antes de falar qualquer coisa, o Billy Jean, infelizmente, na quinta-feira ele teve uma agenda complicada, não conseguiu entrar no mercado, só postou aí um pequeno vídeo, uma pequena aulinha de movimentação de preço, price action, etc. E na sexta-feira, infelizmente, teve um imprevisto, um imprevisto de família, e a gente não conseguiu entrar no mercado. O mercado deu umas pernadas interessantes, apesar de ter ficado lateralizado aí nos 60 minutos, como a gente pode ser visto aqui, né galera. Foi um dia de respiro, como a gente tinha colocado aí num videozinho rápido, de 3 minutos, era um dia de respiro, porque caiu muito, né. E a gente agradece, de qualquer maneira, a solidariedade dos colegas, da família Biridin, né, como o Vitor Gomes batizou, e parece que está pegando mesmo. A gente agradece imensamente, né, e agradece principalmente ao nosso criador, né, por estarmos aqui novamente, na segunda-feira, podendo aqui colaborar e agregar valor aqui a todos aqueles que visitam o nosso canal, né, e naturalmente ao nosso aprendizado, a nossa plataforma que está atualizando aqui, galera, só um minutinho. Mas vamos que vamos, galera, e a gente agradece naturalmente a todos aqueles que têm visitado o nosso canal, no nosso canal, né, peço que sempre deixem o seu like, aqueles novos visitantes se inscrevam, cliquem no sininho para receberem novas notificações de novas postagens, né. E vamos que vamos, galera, deixa eu só fechar aqui o meu celular aqui, só um minutinho, galera, só um minuto, vamos lá. A gente aproveita também para dizer que a gente está começando a postar algumas coisas aqui no Instagram. A gente pretende postar pelo menos uma informação útil aqui que agrega valor por dia, vamos ver se a gente consegue fazer isso, né, e de modo a ser mais uma fonte aí de consulta para todos nós, né, e de publicação aqui do nosso dia a dia. Aproveito para pedir para vocês visitarem e curtirem a nossa página no Facebook. Também tem algumas dicas que nem tudo a gente posta ou no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, né, eles são complementares. E a gente pede que vocês visitem lá. Galera, mas indo ao mercado aqui, que é o que interessa, a nossa agenda hoje, ela está bem vazia, né, é uma agenda totalmente vazia. Apesar dos mercados lá fora estarem para fora, lá fora, para cima, bem para cima, né, não para fora, perdão, mas bem para cima, provavelmente em função de ter caído muito, né, semana passada foi muito complicado, né. Vamos dar uma olhada na agenda aqui? Com a agenda aqui a gente não vai nem perder muito tempo, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Esse site aqui, né, o do investing.com, que é um site muito interessante, ele é público, e ele, além de trazer agenda e uma série de outras coisas, ele praticamente traz, durante 24 horas, informações de dados do mundo inteiro. Ações, commodities, índices futuros americanos, da Europa, da Ásia, bolsas, mercados à vista nos Estados Unidos, Brasil, América, Ásia, Europa, commodity, uma série de informações. A agenda hoje é vazia, como a gente pode ver aqui, né, principalmente naqueles dados que impactam aqui o nosso mercado, que pode dar uma sacudida. Nossos mercados começam às 9 horas, a gente vê aqui, olha, que praticamente não tem nada. 10 horas aqui a gente tem alguma coisa da França, na Rússia aqui também às 10 horas, tem dois tourinhos aqui da Rússia, que não nos afeta muito. O que mais? Aí, meio-dia acabou, não tem mais nada. Tem aqui um leilão de contas, mensal, babababá, americano. Então, a gente não tem nada. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, galera? Basicamente, galera, o que está fazendo esses mercados aqui, que a gente vê subir, é basicamente, tem basicamente o seguinte, em relação à China e Estados Unidos, a briga tarifária, ela continua. O mercado também não vai ficar totalmente, vamos dizer, olhando só isso a vida inteira, né? Só um minutinho, galera. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, pronto. A vida inteira olhando só isso. O mundo não se resume a isso. Só um minutinho, galera. Pronto, depois de arrumado aqui. Então, o que acontece? Essa alta aqui generalizada, futuros americanos aqui batendo 1% de alta, mais 1% SP500, Nasdaq, Dow Jones, na Europa bombando também, se deve basicamente para o seguinte, em relação à guerra tarifária, como eu estava falando, China e Estados Unidos, isso aí já está virando rotina, né? Então, o mercado olha para outras coisas também, né? E a Alemanha diz que tem ferramentas para manter o crescimento, etc., etc., em função de dados ruins que vieram na semana passada. E na China, o governo chinês está adotando políticas de juros para incentivar a economia. Então, muito provavelmente, em função disso, as bolsas estão subindo lá fora, né? A Alemanha aqui, olha, mais 0,9%, Reino Unido, repito, Alemanha, DAX, Frankfurt e FTSE 100, no caso, no Reino Unido, batendo aqui 1%, França, 0,8%, como a gente pode ver, Itália, acima de 1%, e a Ásia fechou tudo no azul, no verde, no positivo, né? Petróleo, em função desse respiro aí de um incentivo da economia, principalmente na China e na Alemanha, que puxa a Europa, positivo também, barril de petróleo, Bitcoin na sua gangorra, para cima a gente não opera, e contratos de minério de ferro recuando, recuando quase 1%, né? O que é nada, né? Considerando que já subiu, ao longo desse 2019 aí, o minério de ferro. Galera, de novo, para os novos visitantes, por que o Biridin sempre canta isso? Porque esse ânimo que ocorre nas bolsas lá fora, quer dizer, fechamento da Ásia e na Europa, e futuros americanos, indica que provavelmente os nossos mercados aqui abrirão para cima. Pode ser um gap-up, né? Ou pode até abrir bem comportado, mas a tendência é que ele abra para cima, principalmente em função de uma segunda-feira, quer dizer, uma agenda internacional fraca, né? E aqui dentro a gente não tem nenhum evento assim, no fim de semana pelo menos, não teve nada assim, diferente, né? Uma coisa diferente do que a gente já está acostumado a ver aí, né? A única coisa que a gente viu aí no Estadão esse final de semana, uma reportagem aí, aliás, duas reportagens, né? Uma no Estadão, em relação às finanças do país, o dinheiro acabou, né? A gente vê aí o governo Bolsonaro portando verba de pesquisa, desenvolvimento e tal, não é porque ele é ruim ou é bom, não é isso, é porque não tem jeito, o dinheiro acabou, né? Em função de uma política aí do último governo que ficou quase com 14 anos no poder, desastrado e irresponsável, principalmente da presidenta, né? Como fala, a conta está chegando, então acabou o dinheiro, né? Essa é a primeira reportagem que eu vi sobre as finanças do Brasil como um todo. E a outra dos estados. O negócio está feio. Até o estado de São Paulo, que é o que puxa o PIB aí, né? Brasileiro, está com as contas aí complicadas. A folha, né? Tem consumido mais do que se arrecada, né? Ou seja, a folha de funcionalismo público no âmbito estadual e municipal tem drenado tudo o que se produz, ou seja, todos os impostos, né? Que se arrecadam, está sendo carregado para a folha de pagamento. Ou seja, vai sobrar menos dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Então, só que a sociedade aqui parece que ela demora um pouquinho a cair a ficha. De qualquer maneira, é por isso que o Binidin, ele canta e olha, analisa esses dados aqui, né? De bolsas internacionais e futuros americanos todos os dias, todo santo dia, para ver como que os nossos mercados vão abrir. Ou seja, exceto a nossa situação interna, a reforma da Previdência, ela é essencial, mas ela não resolve todos os problemas. Ainda a gente tem que colocar na agenda, como eu falei aí, nossa reforma tributária e nossa reforma administrativa. Repito, funcionaliza o público, ele ganha em média muito mais do que o funcionário da iniciativa privada. Com a produtividade do funcionário público muito aquém, né? Deixando muito a desejar. Muito embora, repito, existem funcionários públicos que são muito bons, muito competentes e tentam trabalhar, né? O dia inteiro, trabalhar bem, ok? Então, essa é a situação, galera. Vamos cantar aqui os dados, as linhas horizontais, pontilhadas, brancas, né? Laranja e azuis, para a gente ver onde que o mercado, para cima, pode achar alvos para quem está comprado no mini índice, né? Ou resistências, encontrar alvos ou resistências, alvos, RPs ou resistência, realizações parciais ou resistência, ou seja, pontos de eventuais vendas, dependendo de vários indicadores, de pontos de Bollinger, de conformação de velas de 5 minutos, de 15 minutos, e para baixo no suporte, que poderá ser alvo de quem está vendido ou RP de quem está vendido ou, eventualmente, colocação de compra, repito, nesse suporte para baixo aqui do ajuste e dos preços que fecharam onde é mostrado nessa linha verdinha aqui. Galera, a gente repete, essas informações todas aqui são dados basicamente de opinião pessoal do BiriDin, BiriDin Trader, e ela não reflete em qual, a gente não está dizendo para comprar aqui ou ali, nessa linha, naquela linha, na linha azul, não é isso. Cada um é responsável pelo clique do seu mouse, e o canal aqui, repito, ele é meramente educativo. O BiriDin faz os seus trades aqui, baseado nas suas opiniões e naquilo que a gente tem colocado aqui todos os dias, tentando agregar valor a vocês. Vamos ver aqui, para a gente fechar aqui rapidinho, vamos ver os níveis de suporte e resistência. Mini índice, o mini índice aqui, que é o V, o INV19, ele fechou na faixa aqui do 100.880, onde está apontando aqui o meu cursor, o ajuste ficou no 100.650 aproximadamente. Para cima, o que a gente vê de resistência? Logo na cara aqui, a gente vê o 101.380, o 101.620, o 101.990, ou 102 bola, 102.000, o 102.150, 102.360, 102.870, e a gente tem aqui de novo ainda uma resistência de diário, no 103.150, e no 103.260. Após isso, mais uma resistência de diário, que está na faixa do 103.930. Vamos arredondar para 104.000. Depois disso, 105.280. Galera, acima disso, a gente tem, inclusive aqui, podem até anotar aí, a gente tem mais uma resistência aqui, que é o topinho. Esse topinho aqui, a gente sempre coloca, como a gente vem colocando aí, em função de algumas perguntas que tem rolado aqui do canal do YouTube, esses topinhos aqui sempre são pontos de resistência. Para baixo, o que a gente vê de suporte? O ajuste, uma vez que o preço fechou aqui, no 100.650, o 100.500, 100.300, 100.120, o 99.850, depois a gente tem aqui um suporte de diário ainda, que pode ser considerado, apesar de ele ter sido rompido falsamente para baixo. No 99.630, 99.500, no 98.930, onde mais que a gente tem resistência aqui? Essa linha laranja não tem nada a ver. 98.180, aqui eu falei 98.99.500, e o 98.930. 98.200, aproximadamente, 97.970. Abaixo disso, a gente acha que não deve cair muito hoje. A gente acha. Achar é de graça. Vamos ver a doleta, galera? Outros pontos aqui, a gente vai cantar no intraday, conforme vai rolando aí o dia. Repito, o Biritinho está com a agenda um pouco mais apertada, ele vai entrar e sair menos vezes, em função de compromissos aí, que inclusive já tem alguma coisa marcada ainda de manhã. A gente talvez se ausente um pouco mais cedo, mas a confirmar ainda. Vamos ver aqui a doleta, galera. A doleta. A doleta aqui fechou no 4011, e o ajuste foi no 4004, 4.400. Faixa de 4.400. Está desatualizado aqui. Só um minutinho, galera. Atualizado o ajuste. Então, fechou no 4.011, e o ajuste no 4.600. O que a gente vê para cima de resistência? O 4014, 4022, 4030, 4050, 4059, 4081, 4095, e 41001. A gente não acredita que vá muito acima, principalmente em função ainda do Banco Central, de ação do Banco Central, que ficou muito clara aqui nessa vela semana passada. Caiu durante uma hora inteira aqui. Então, muito cuidado ao comprador do letra. Para baixo no suporte, o que a gente vê? O 4005, o 4004, que é o ajuste, o 3993, o 3980, 3977 é um suporte de diário, 3960, 3956 é outro suporte de diário, 3950, 3940 aproximadamente, 3926, 3920. Outros pontos, a gente vai cantar no intraday. Galera, bons trades a todos, tenham todos um bom dia ao nosso Petit Comité também. Muito cuidado, muita calma nessa hora, o preço tem de chegar na gente, e repito, deixem o seu like, visitem e curtam a nossa página no Facebook, aos novos visitantes, se inscrevam, clique no sininho, e também, a partir de hoje, como eu falei, a gente vai, um pouco devagar, a gente vai alimentando o nosso canal no Instagram, ok? Com aqueles recados assim, curtos e grossos, bem flashers, de modo que esses canais se complementem. Abraço em todos, tenham todos uma ótima segunda-feira. Galera, se gostaram desse vídeo, curtam com like, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para receber novas notificações, façam uma boa ação, indique para alguém, algum amigo. Vejam também, os três pilares de sobrevivência para traders, e o setup Sniper 382, explicado didaticamente, na playlist do nosso canal. Esses dois vídeos, poderão fazer toda a diferença, nas suas vidas de traders profissionais.